Se o mundo é só um lugar sem graça Onde o tempo passa devagar Sei que existe um lugar melhor Se lá no céu tudo é cinza e triste E a chuva insiste em não parar Tem um mundo de outra cor Bem ali depois do sol Logo atrás daquela flor Além do arco-íris Um lugar que eu ouvi na canção feliz Que me fez sonhar Além do arco-íris Onde o céu é azul Como um sonho azul Quando amanhecer Um dia uma estrela vai ouvir o meu pedido E num segundo Eu vou me transportar então Pra lá de toda escuridão Além do arco-íris Tristeza não vem mais Existe esse lugar assim Que o arco-íris vai Guardar pra mim Comhão Comhão Tem um lugar que você conhece Tem um lugar que você conhece E num局 Que o arco-íris vai O que você conhece O que você conhece A família